Através da música, a vida de uma família pode mudar. Desde pequeno, sempre a minha música, né? Desde pequeno, sempre gostei de ouvir, ver as pessoas cantando na igreja, em todos os lugares. E sempre, como eu digo, a imagem fala mais do que minhas palavras, e a música expressa mais do que meus sentimentos. Então, eu sempre procuro a música como uma forma de expor meus sentimentos. O meu sonho é de ver cada um deles com o instrumento. Eu não sei de que maneira, mas que eu vou conseguir, eu vou. URI é um programa de educação musical e inclusão social, que hoje funciona na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo. Atende crianças entre 6 e 18 anos, que são alunos que têm aulas de música, e, paralelamente a toda a parte pedagógica, as aulas de instrumento, de coral, teoria e conjunto, também tem um atendimento social. O URI Santa Marcelina, ele não só forma a criança, o adolescente, o jovem, mas nós queremos a formação total da família. Nós queremos a integração dos pais com os filhos, os filhos com os pais. Esse programa, ele é de educação musical e inclusão sociocultural. Portanto, desde o princípio, a gente entendeu que tinha que desenhar uma intervenção social para, de fato, da materialidade, concretude, a inclusão social dos meninos e das meninas que vieram se matricular nesse programa. A gente foi levado à Sala São Paulo, já foi levado à ópera, então a gente já tem essa conexão com os instrumentos, com essa arte que é tão clássica, que às vezes é tão restrita, tão difícil para a gente, que é da periferia. Então, o Projeto Guri, para mim, é o máximo. A nossa função é ensinar esses meninos a fazer música e também mostrar como é a vida no mercado musical. Por exemplo, isso que vocês estão vendo hoje são os grupos infantos juvenis do programa inteiro. Então, esses grupos têm alunos de todas as escolas. Então, esses alunos, eles fizeram uma audição, como é feito num grupo. A partir do momento que eles estão nesses grupos, a gente já trabalha desde cedo, a gente pondera um pouco as duas coisas. O lado lúdico, o lado bacana de fazer música e como é o funcionamento das instituições musicais profissionais. A gente vai estimulando esses meninos para que eles singam o caminho, se por interesse deles. O intercâmbio com a Julliard School de Nova York começou o ano passado de uma maneira muito modesta, com um professor vindo para cá. E nós chegamos a um consenso de mandar para cá mais quatro professores, além daquele que tinha vindo no ano anterior. Nós não sabemos nada sobre esse programa antes de chegarmos aqui, mas acho que foi muito impressionante para nós em todos os aspectos. E eu realmente espero ver mais e mais colaborações no futuro entre a Julliard e o programa Gori. Cada humano que está ali, ele se encontra de uma forma com o instrumento. É um brinquedo, é a forma de se esconder, é a máscara, ou é a forma de dizer o que ele queria dizer porque ele é muito tímido, ou ele diz tocando. O aluno quando tem, ele tem uma relação muito próxima com o instrumento. Então é duro você ter que tocar o instrumento e deixar o instrumento lá e depois sabendo que outros vão usar. Eu acho que com certeza um instrumento para qualquer pessoa que está começando é o principal que tem que ter. É igual a escola, você tem que ter um caderno, você tem que ter um lápis. Para tocar um instrumento é a mesma coisa. Não dá para você querer se desenvolver mais sem ter condições. Eu nunca tive condições de ter um instrumento. Hoje a música é a única ligação entre nós e Deus e a nossa alma. Porque a música é a única arte que manifesta um sentimento na nossa alma. Eu acho que a arte, a cultura é algo muito importante na vida do ser humano. Não pode ser desprezado de forma alguma. Eu acho que tem que se investir até mais do que se investe hoje, principalmente na criançada. Eu acredito que independente do que a gente for trabalhar, fazer no futuro, o Gori vai ajudar a gente. O programa tem essa função de ir mostrando caminhos e dando condições para ele ser protagonista desses caminhos. Isso aqui pode ser o começo, pode levar para outros lugares, você nunca imaginou estar. Música é uma coisa que não tem como dizer o que você espera dela. Ela te leva onde ela quiser. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto